Gálatas, capítulo 5, nós leremos do verso 16 até o verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Glutonarias e coisas semelhanças a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, logaminidade, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre esse momento de aula. Oremos. Santo Deus, nós pedimos que o Senhor, a semelhança que o Senhor fez para a tua igreja nesta manhã, em teu santo culto, nos conduzindo a Cristo, a sã doutrina, que o Senhor faça o mesmo agora nessa aula de escola dominical, Pai. Nos conduz ao amado de nossas almas, a fim de amarmos a sua palavra, a fim de amarmos a sã doutrina. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo quanto aos frutos do Espírito Santo e hoje, especialmente, nós veremos quanto à mansidão, que é uma das bem-aventuranças, por assim dizer, uma das alegrias que o Espírito Santo promove e concede ao coração do crente, que é a mansidão, que está logo no início, é a primeira palavra do verso 23. Mas antes de nós darmos início ao nosso estudo em si, antes de nós aprofundarmos quanto a essa temática da mansidão, permita-me fazer algumas considerações que eu creio ser essenciais, especialmente quando nós nos aproximamos de textos como esses, onde nos é descrito uma distinção entre as obras da carne e as obras do Espírito Santo, entre as práticas do velho homem e as práticas do novo homem. Três coisas, naturalmente, acontecem quando nós nos aproximamos de textos como esses, que é justamente tratando da prática cristã, que é justamente tratando daquilo que é vivenciado no dia a dia do crente. Então, a primeira coisa que muitas vezes acontece, por vezes, ao nos aproximarmos de textos como esses, como as minhas venturanças, por exemplo, é termos uma postura meramente moralista. é pensarmos que a salvação será dada e será concebida ao homem mediante a prática meramente dessas ordenanças. Então, se eu for manso, se eu tiver paz, se eu for longânimo, se eu for fiel, logo eu teria salvação. E, aos poucos, nós vamos pensando isso à parte de Cristo, e não tendo um Cristo como fundamento da nossa obediência, e não tendo como Cristo como fundamento da nossa paz, da nossa longa humanidade e assim por diante. Uma outra tendência, ao nos aproximarmos de textos como esses, é de pensarmos que aqueles que não estão em Cristo são capazes de serem mansos, bondosos, fiéis, serem amor e amantes da paz. Então, nós interpretamos a sociedade, o mundo e as pessoas à nossa volta com uma perspectiva que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Ao pensarmos, por exemplo, que um ímpio pode ser manso, ao pensarmos que um ímpio pode ser bondoso, ele pode demonstrar isso de forma imperfeita, como nós somos a parte de Cristo. Mas somente aqueles que estão unidos a Cristo, que possuem o Espírito Santo, é que verdadeiramente podem ser manso, podem ser fiéis e podem ser amantes da paz e do amor, e assim glorificar ao Senhor. E assim as suas obras terem algum efeito para a eternidade, não somente no aqui e no agora. E, por último, um terceiro equívoco ou erro que nós temos ao nos aproximarmos de textos como esse, que tratam a respeito da prática cristã, é quanto à sua aplicabilidade. É quando nós buscamos pegar esses textos, que nos ensina como proceder e aplicarmos a Cristo. Muitas vezes nós interpretamos esses textos e quando vamos aplicar a Cristo, falamos assim, está vendo, meus irmãos, Cristo é o supra-exemplo do que significa ser santo, do que significa ser manso. Portanto, busquemos ser manso assim como Ele é. Veja, talvez isso soe um pouco estranho, mas é importante ser dito. É importante que, assim como no domingo passado, e assim como hoje pela manhã foi tocado na tecla quanto à divindade de Cristo, quanto à divindade da segunda pessoa da trindade, é importante que entendamos esse aspecto ao nos aproximarmos de textos como esse. Porque se Cristo for meramente um exemplo, se Cristo for meramente um exemplo de moralidade, então Ele não é diferente de Buda. Então Ele não é diferente de outros grandes exemplos morais que houve na sociedade. Mas se eu entendo que Cristo é a segunda pessoa da trindade, Deus e aquilo que Ele ordena em Sua Palavra deve ser praticado, então sim, faz todo sentido eu obedecer essas verdades. Porque muitas vezes as igrejas se aproximam de textos como esses e quando vão falar sobre Cristo, elas falam de suas experiências que Cristo pode proporcionar a elas ou de Cristo como sendo um grande exemplo. Olha, se não é isso que até mesmo os ímpios eles defendem. Você vai conversar com um colega teu, de classe, de escola, de trabalho, de universidade, e pergunta a Ele o que Cristo é para você. A primeira resposta Ele vai falar Cristo é o exemplo de um homem perfeito, Cristo é um exemplo de um ser moral, ético. Mas a grande questão, meus irmãos, é que grandes exemplos morais não são dignos de adoração. A segunda pessoa da trindade, esta sim, é digno de adoração. É por isso que eu fiz um paralelo quanto a Buda contra qualquer outra pessoa que possa ser eticamente moral. se ela não está unida a Cristo e ela não tem como fundamento da sua obediência a Cristo. Então toda a sua obediência, todo o seu zelo, todo o seu amor é em vão. Então, dito isso, meus irmãos, nós precisamos enxergar a mansidão que é um fruto do Espírito Santo não sendo simplesmente como um exemplo a ser seguido e por isso nós devemos ser mansos, mas porque o nosso próprio Deus ele ordena em sua palavra e isso deve ser obedecido. É tanto que Cristo, ele se encarnou e foi manso por causa do nosso pecado em Adão e por não conseguirmos sermos mansos. Vocês percebem? Essa ordenança, ela é fruto de uma união com Cristo. Então, na aula de hoje, a fim de buscarmos aprofundar essa temática, nós iremos estruturar a aula em três tópicos. Nós veremos, então, o que significa ser manso ou o que é mansidão. Nós iremos ver onde ela deve ser exercida e os frutos da mansidão. Então, vendo o que é mansidão, meus irmãos, o conceito que eu busquei elaborar a fim de torná-lo mais prático e palpável para os irmãos é mansidão é uma graça pela qual somos capacitados pelo Espírito de Deus para moderar nossa paixão, ira, insubmissão e vingança. Por meio dela, o novo homem suporta e perdoa as injuras proferidas contra ele e recompensa o mal com o bem. Note que eu fiz questão de destacar duas palavras em amarelo a fim de nós entendermos de onde procede essa mansidão. Essa mansidão é uma graça pela qual nós somos capacitados pelo Espírito de Deus para moderar nossa paixão, ira, insubmissão e vingança. Notem que nenhum ato que o homem faz ou emanda dele procede da graça do Espírito Santo se ele não estiver unido a Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo estruindo a Tito e aí é que eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, eu não coloquei as referências aqui para torná-lo o slide mais enxuto, mais seco visivelmente, mas nós buscaremos abrir algumas referências a fim de comprovar aquilo que eu estou ensinando aos irmãos. Então peço que você abra a sua Bíblia em Tito capítulo 2 a partir do verso 11 a fim de entendermos que a mansidão não é algo inerente ao homem, não é algo que ele consegue fazer, não é algo que ele consegue ser, mas é a obra do Espírito Santo que o leva a então ser manso, de espírito manso em seu coração. Então o apóstolo Paulo, instruindo o seu filho na fé, também em Tito, a partir do verso 11 do capítulo 2 ele nos diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que renegadas a impiedade e as paixões mudanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Então note que no início do verso 11 ele nos diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os, ou seja, essa graça que se manifestou a todos os homens ela tem um propósito e ela alcança essa finalidade que é educar o homem a fim de levá-lo a renegar as suas paixões e então praticar a piedade, então praticar a justiça. Então a graça ela possui esses dois aspectos onde é manifestada a salvação ao homem e por isso a justiça de Cristo é imputada nele, mas a graça também ela é evidenciada na prática deste homem, ou seja, ele não consegue praticar a lei do Senhor, ele não consegue ser manso se não for a graça que Cristo dá a ele. Notem, eu estou afirmando isso meus irmãos, para que possa ficar muito claro, o homem por natureza ele não consegue ser manso, o homem por natureza ele não consegue ter os frutos do Espírito Santo como também as bem-aventuranças é tão somente fruto da graça em Cristo Jesus em sua vida e essa graça aplicando esse conceito à mansidão ela então me ajuda a moderar a minha paixão a minha ira a insubmissão e a virgança que tudo isso são opostos à mansidão o que é o oposto da mansidão é a ira a insubmissão é a virgança é a paixão ou o sentimento desencontrolado desenfreado mas ela também por meio dessa graça o novo homem suporta e perdoa as injuras proferidas contra ele e recompensa o mal com bem e é aqui que a nossa aula vai começar a caminhar já com um sentido já com um tema específico nós iremos ver como que o novo homem após receber essa graça ele é capacitado a suportar e perdoar as injuras que são proferidas contra ele como também recompensar o mal com o bem a segunda coisa para nós vermos então nessa nossa aula o segundo tópico é onde essa mansidão que é fruto do Espírito Santo ela deve ser exercida onde ela é demonstrada onde ela deve ser executada a primeira ponto então de onde ela deve ser exercida e demonstrada é a mansidão para com Deus é a mansidão para com Deus o homem por natureza meus irmãos ele possui um coração turbulento um coração irado como por entanto Thomas Watson ele afirma e se eu não me engano eu coloquei essa frase aqui no slide ele diz que o coração do homem é como um mar agitado onde ele revela a espuma da sua ira como também a sujeira da sua em submissão então a primeira característica de onde essa mansidão ela deve ser exercida ela deve ser demonstrada essa mansidão para com o Senhor para com Deus e em segundo lugar a mansidão para com o homem então a mansidão para com Deus ela pode ser dividida em dois tópicos em duas ramificações essa mansidão ela é revelada na submissão à providência de Deus e ela também é revelada na submissão à vontade revelada ou seja às sagradas escrituras à palavra do Senhor quanto a submissão à providência do Senhor é justamente aquele espírito que o homem tem mediante a graça de Cristo de se conformar à providência do Senhor ele não se incha de descontentamento e ira para com a vontade do Senhor em sua vida mas ele então se conforma à vontade do Senhor em sua vida em seu proceder eu falo isso porque em nossas lutas em nossas enfermidades seja do menor ao maior uma postura imediata da natureza do homem é se rebelar contra a vontade do Senhor é nos questionarmos por que isso está acontecendo comigo quando na verdade Senhor faça-se a tua vontade assim na terra como no céu ora eu só posso chegar a essa convicção de submissão à providência do Senhor novamente se eu estiver unido a Cristo se eu estou unido a Cristo então a semelhança do meu Redentor eu posso dizer ainda que sobre a ira do Senhor ainda que sobre a sua disciplina Senhor seja feita a tua vontade lapida meu coração faz a tua vontade em minha vida e a segunda característica dessa submissão para com Deus é a submissão à vontade revelada do Senhor em sua palavra e aí eu peço que os irmãos abram suas bíblias agora não mais no Novo Testamento mas no Antigo no Salmo de número 85 o contexto desse Salmo o Salmo de número 85 é o contexto onde que o povo do Senhor já estava retornando do exílio babilônico mas alguns estudiosos eles afirmam que agora o povo do Senhor ainda estava sofrendo sobre uma disciplina não se sabe ao certo se era por pecado se era por alguma idolatria mas após o retorno do exílio babilônico o povo do Senhor ainda estava sofrendo é por isso então que ele vai afirmando no verso primeiro acompanhe comigo favoreceste Senhor a tua terra restauraste a prosperidade de Acó perdoaste a iniquidade de teu povo encobriste os seus pecados todos a tua indignação reprimiste a toda do furor da tua ira te desviastes restabelece-nos ó Deus da nossa salvação e retira sobre nós a tua ira estarás para sempre irado contra nós prolongarás a tua ira por todas as gerações porventura não tornarás a invivicar-nos para que em ti se regozije o teu povo mostra-nos Senhor a tua misericórdia misericórdia e concede-nos a tua salvação é aí que o salmista então diz diante desse contexto de dor diante desse contexto de disciplina no verso 8 escutarei o que Deus o Senhor disser pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos a segunda característica então meus irmãos dessa mansidão compara com Deus é a submissão à sua palavra é a submissão àquilo que ele revela à sua igreja por meio de sua lei sabe por vezes algumas mudanças que são realizadas na igreja ou até mesmo alguns conceitos doutrinários que nós aprendemos ao longo da vida chocam o nosso coração e muitas vezes causam a repulsa como eu posso abraçar determinada atitude ou abraçar determinado sistema de liturgia por exemplo se ao longo da minha vida toda eu vivenciei o oposto na verdade eu cantava eu batia palma eu fazia parte do teatro eu dançava no culto ao Senhor mas como que agora em sua palavra me revela que tudo isso não deve estar no culto e daí a repulsa a insubmissão a vontade do Senhor revelada em sua palavra ela vai surgindo em nossos corações e daí que a mansidão ela é demonstrada também quando nós nos submetemos à vontade do Senhor revelada em sua palavra a segunda coisa então para nós vermos notem recapitulando essa mansidão ela deve ser exercida ela deve ser demonstrada no âmbito em meu relacionamento com Deus e nós já vimos como isso é dividido eu me submeto à sua providência com também as Sagradas Escrituras mas também a mansidão ela pode ser enxergada para com o homem onde ela deve ser demonstrada onde ela deve ser executada então a mansidão para com o homem e aqui eu trago um conceito do puritano Thomas Watson ele diz por natureza o homem é como um mar agitado espalhando a espuma da raiva e da ira agora a mansidão acalma suas paixões ele atua como moderador na alma aquietando e controlando seus movimentos distorcidos a mansidão de espírito não apenas nos habilita para comunhão com Deus mas para com um relacionamento gracioso com os homens para com o meu próximo note que a mansidão por assim dizer ela é um resumo da segunda tábua do Senhor em meu relacionamento para com o meu próximo a mansidão ela é exercida em meu relacionamento para com o Senhor mas ela também é manifestada em meu relacionamento para com o meu próximo e por vezes e são as diversas referências que a Sagrada Escritura ajudará especialmente no Novo Testamento de como eu devo amar o meu próximo de como eu não devo reagir às suas ofensas às suas injuras com a mesma moeda mas agir com graça com bondade com luminidade com paciência mas que também é um fruto do Espírito Santo que já foi estudado aqui na igreja de Vila Guarani então onde após termos visto que essa mansidão ela deve ser demonstrada para com Deus e para com o homem nós precisamos entender onde ela não deve ser exercida onde ela não deve ser demonstrada veja a mansidão ela não deve ser exercida quando a glória de Deus e da sua igreja estão em jogo a mansidão ela não deve ser exercida ela não deve ser manifestada quando a glória do Senhor e a glória da sua igreja estão em jogo e aqui nós temos algumas bases bíblicas a fim de comprovarmos isso números capítulo 12 verso 3 nos mostra e aí eu peço que os irmãos abram né porque senão perde a graça né números capítulo 13 12 na verdade o contexto onde Moisés ele se depara com Miriam e Aram e no meio daquela contenda no meio daquela discussão ali o verso 3 é como se fosse um parêntese ele diz era o varão Moisés muito manso muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra notem a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que todos os homens que havia sobre a terra mas esse mesmo Moisés que é descrito como sendo o homem mais manso é o mesmo que lá em Êxodo capítulo 33 após descer do monte se depara com a igreja do Senhor fazendo um bezerro de ouro então ele quebra as duas tábuas no chão ou seja a mansidão ela não deve ser exercida que pode ser também interpretada como uma paciência longânima como um coração que transborda em amor ela não deve ser exercida quando a glória do Senhor está em jogo quando o nome do Senhor está sendo profanado na igreja do Senhor ao mesmo tempo nós conseguimos enxergar isso também no exemplo de Davi aí eu peço que os irmãos abram no Salmo 119 no verso 139 Davi que por vezes ele se calou diante do seu pecado ele se humilhou na presença do Senhor agora no verso 139 e os irmãos devem saber que o Salmo 119 é um Salmo que exalta a lei do Senhor agora ele diz o meu zelo me consome porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra ou seja o mesmo Davi que na presença do Senhor constrangido pelo seu pecado demonstra submissão à vontade do Senhor revelada é o mesmo que agora demonstra zelo indignação para com os seus adversários que esqueceram a palavra do Senhor e agora em Isaías 53 o profeta Isaías falando de forma escatológica de forma profética apontando para o Cristo o Cordeiro que tira o pecado do mundo como aquele que haveria de morrer em favor da sua igreja ele diz no verso 7 ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como Cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca ou seja uma linguagem de foi zombado foi injuriado teve o seu ofício profético zombado teve o seu ofício sacerdotal profanado zombado teve o seu ofício de rei profanado quando ele estava na cruz Isaías nos diz que ele ficou calado ele ficou mudo mas esse mesmo Cristo que se portou de forma mansa foi o mesmo Cristo que ao se deparar com aqueles homens ímpios transformando a casa do Senhor em um comércio foi o mesmo que pegou um chicote e disse a casa do meu pai a casa do Senhor é casa de oração para os homens ou seja notem a mansidão não deve ser exercida não deve ser demonstrada quando a glória de Deus e da sua igreja estão em jogo nós vimos três bases a fim de comprovarmos essa tese a fim de comprovarmos essa verdade então chegando agora no terceiro ponto de nossa aula recapitulando nós vimos o que é mansidão onde ela deve ser exercida onde ela não deve ser demonstrada e agora nós veremos os frutos da mansidão na vida do crente na vida da igreja do Senhor então três são os frutos dessa mansidão para nós meditarmos nessa manhã a mansidão consiste em suportar as injúrias a mansidão consiste em perdoar as injúrias as ofensas e a mansidão consiste em recompensar o mal uma vez que ele é feito a mim com o bem com o bem então vamos primeiro ver o que significa mansidão quanto ao fato de ela suportar as injúrias o salmo 38 do verso 12 ao verso 3 no salmo de Davi ele nos diz armam-se lados contra mim os que tramam tirar minha vida os que me procuram fazer o mal dizem coisas peniciosas e imaginam engano todo dia mas eu como surdo não ouço e qual mudo não abro a boca ou seja haviam homens perversos inimigos de Davi adversários que estavam planejando a sua morte a sua ruína mas ele diz como um surdo eu não ouço e como um mudo eu não abro a minha boca para defender o meu direito para então levantar-se contra eles mas ao mesmo tempo ele diz também em 2 Samuel no episódio em que Simea amaldiçoa Davi ele diz ora deixa o amaldiçoar pois se o senhor lhe disse amaldiçoa Davi quem diria porque assim fizeste era um contexto onde um saudade de Davi ele queria partir para cima de Simea para então fazer com que ele cessasse as suas injúrias contra Davi mas Davi então ele se porta de forma mansa e suporta as injúrias ou as desavenças que estavam sendo lançadas sobre ele a segunda coisa então meus irmãos para darmos continuidade quanto aos frutos da mansidão na vida do crente é que ela suporta as injúrias mas ela também perdoa as ofensas que é realizada sobre ele Thomas Watson ele diz um espírito manso é um espírito que perdoa é inútil orar a menos que você perdoe e ele tem como base aqui a oração do Pai Nosso ora o espírito manso ele tem como característica não somente suportar as ofensas ser paciente e longânimo para com as injúrias que é feita contra ele mas ele também perdoa porque é impossível é inútil você orar se você não perdoa e esse perdão é um reflexo daquilo que Deus ele exerce na vida de cada crente e na vida da sua igreja ou seja eu sou chamado a ser manso na medida em que eu perdoo as injúrias feitas a mim porque Cristo por meio de Deus ele exerce também essa mansidão esse perdão então Thomas Watson que é baseado essa aula é baseada em uma de suas obras ele diz que esse perdoar as injúrias deve ser verdadeiro completo e frequente essas três verdades esses três pontos refletem aquilo que Deus ele exerce para com a sua igreja ele como sendo a fonte de toda mansidão em sua mansidão ele perdoa as injúrias dos homens ele perdoa as injúrias por vezes dos seus filhos para com o seu senhorio e a primeira verso o primeiro texto bíblico para vermos quanto ao fato do perdão como dever ser verdadeiro é Jeremias capítulo 31 Jeremias capítulo 31 algum irmão poderia ler para mim por favor Jeremias capítulo 31 verso 34 não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles diz o senhor pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei perfeito finalzinho do verso 34 pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei ou seja é um perdão verdadeiro não é um perdão em partes não é um perdão que perdoa mas fica remoendo e fica trazendo a tona sempre que há uma discussão como isso é verdadeiro e como isso esbofeteia os nossos corações meus irmãos porque a mansidão que é fruto do Espírito Santo em nossas vidas em uma demonstração da graça me chama a perdoar as injúrias que são feitas a mim mas de forma verdadeira não trazendo uma tona porque não é isso que Deus faz para com a sua igreja Deus ele não perdoou os nossos pecados na cruz do calvário e por vezes traz a tona a fim de perturbar e afligir as nossas consciências mas ele verdadeiramente como nos é dito no final do verso 34 perdoa as nossas iniquidades e jamais traz a tona jamais me lembrarei e jamais eu lembro de seus pecados agora indo para o novo testamento no capítulo 18 que é justamente um texto conhecido pelos irmãos que é a parábola que é a parábola do credor incompassível o verso 27 diz e o senhor daquele servo compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida novamente foi um perdão verdadeiro foi um perdão que teve evidências na vida prática mas esse perdão meus irmãos além dele ser verdadeiro ele deve ser completo veja o salmo 103 um salmo que exalta a graça e a bondade do senhor comprova isso e deixa de forma mais clara ele diz no verso 3 ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara as tuas enfermidades então o perdão ele deve ser verdadeiro ele não deve ser trazido à tona mas ele também deve ser completo porque é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades quem sara todas as tuas enfermidades perceba que há uma repetição das palavras todas na primeira frase do verso 3 e no finalzinho do verso 3 todas as tuas enfermidades ou seja é um perdão por completo é um perdão que atinge o todo do homem atinge o todo do seu coração e por fim esse perdão ele tem que ser frequente ele deve ser com frequência na vida daqueles que são manso Isaías 55 verso 7 mostra justamente que o fato de Deus ser rico em misericórdia é que ele pode ser constantemente frequentemente com frequência perdoador no verso 7 diz deixe o perverso o seu caminho o inico os seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte para o nosso Deus porque ele é rico em perdoar porque ele é rico em perdoar então a mansidão meus irmãos ela possui esses frutos ela suporta as injúrias por amor a Cristo por amor a glória do Senhor ele não revida com a mesma moeda mas ela também a mansidão ela perdoa as ofensas que são feitas para com o indivíduo para com você para com o cristão porque o espírito manso é um espírito que perdoa é inútil orar a menos que você perdoe novamente ali o Mateus 28 fazendo referência a parábola do credor mas já Cristo ele aplicando quantas vezes nós devemos perdoar ele diz será que é 70 vezes 7 não é justamente esse perdão com frequência essa incontável demonstração de graça para com aqueles que nos ofendem mas ao mesmo tempo estudarmos o fruto do Espírito Santo como sendo a mansidão e justamente essas implicações que eu sou chamado a suportar que eu sou chamado a perdoar por vezes pode gerar algumas objeções como a do fato que Thomas Watson nos coloca mas se eu perdoar uma ofensa convidarei mais é como se eu estivesse demonstrando ser um bobo um inocente um ingênuo ele então responde uma natureza diabólica é uma natureza diabólica piorar pela bondade mas suponha que devamos encontrar tais monstros tais pessoas que são maldosas para conosco ainda é nosso dever estar prontos para perdoar Colossenses capítulo 3 verso 13 devemos deixar de fazer o bem porque os outros não deixam de ser maus se quanto mais você perdoa as injuras mais injuras você encontra isso fará com que a sua graça brilhe mais frequentemente o perdão aumentará ainda mais o peso do pecado dele do indivíduo que pronuncia injuras contra você e o peso da sua glória e o peso da glória da mansidão que é evidenciada na sua vida se alguém me disser eu me esforço para ser excelente em outras graças como longanimidade benignidade paz e fidelidade mas quanto a esta graça da mansidão suportar e perdoar as injuras não posso chegar lá desejo ser desculpado por isso o que você fala de outras graças há uma graça onde há uma graça há todas se falta mansidão é apenas uma falsa cadeia de graça sua fé é uma fábula seu arrependimento é uma mentira e a sua humildade é uma hipocrisia e a sua humildade é uma hipocrisia aqueles que dizem eu sou amoroso com as pessoas mas manso perdoar as ofensas que elas fazem para comigo eu acho que isso é demais eu gostaria de ser desculpado pelo fato de eu não conseguir sabe por isso que eu disse se Cristo é um exemplo simplesmente de moralidade você pode pegá-lo ou deixá-lo ir mas se ele ordena que você deve ser manso como ele é então sim faz todo sentido nós perdoarmos as injúrias a fim de revelar a sua glória note não é da natureza do homem perdoar nem suportar as suas injúrias mas quando nós revelamos isso em nosso relacionamento nós demonstramos Cristo aos homens que a minha mansidão e a sua mansidão seja uma pregação viva do que Cristo foi e ainda é para com a sua igreja o cordeiro manso que foi imaculado pela sua pela sua noiva a mansidão por fim meus irmãos consiste em recompensar o mal com o bem eu não pago com a mesma moeda vejo que o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte ele diz ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo eu porém vos digo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem o apóstolo Pedro no capítulo 3 ele diz finalmente sede todos de igual ânimo compadecidos fraternalmente amigos misericordiosos humildes não pagando mal por mal ou injúria por injúria antes pelo contrário bem dizendo pois para isso mesmo foste chamados a fim de receber benção por herança e por fim meus irmãos eu peço que você abra a sua bíblia agora em Romanos capítulo 12 veja aqui o apóstolo Paulo a partir do verso 10 ele nos ensina quanto a mansidão cristã e como ela deve ser vivenciada em nossas vidas ramai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo não sejais remissos sede fervorosa de espírito servindo ao Senhor regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração perseverantes compartilhai as necessidades dos santos praticai a hospitalidade abençoai o que vos persegue e abençoai e não amando sois alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram tende o mesmo sentimento uns para com os outros em lugar de ser desorgulhosos condescendei com o que é humilde não sejais sábio aos vossos próprios olhos verso 17 não torneis a ninguém mal por mal e so saibas por fazer o bem perante todos os homens se possível quanto depender de vós tende paz com todos os homens não vos vingueis a vós mesmos amados mas dai lugar à ira porque está escrito a mim pertence a vingança eu é que retribuirei diz o Senhor pelo contrário se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem o apóstolo Paulo então ele aplica essa verdade todas as vezes que você busca aplicar a injúria com injúria o mal com o mal em tese você está querendo vingar-se a si mesmo e quando você faz isso quando você procede dessa forma você está se colocando como Deus e veja a tamanha ofensa somente o Senhor é aquele reto juiz que inviga o seu povo com justiça e equidade quando você abraça a sua causa e por meio dos seus próprios braços e mãos quer exercer justiça você se coloca como contra o Senhor e no lugar dele pelo contrário se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver de sede dá-lhe de beber o Salmo 35 ele mostra isso de forma muito clara por meio do proceder de Davi Thomas Watson aqui eu finalizo meus irmãos ele diz concluindo portanto aquele que antes era de temperamento azedo e rabugento dado a vingança quando uma vez comeu da seiva da azeitona celestial produz frutos generosos ele está cheio de amor por seus inimigos a graça acalma a paixão e derrete o coração em compaixão como o sol atrai muitos vapores nocivos da terra e do mar e os torna em chuvas doces assim o coração gracioso retorna toda a grosseria e descortesia de seus inimigos com as doces influências e destilações do amor gracioso lembre-se de Davi pagam-me o mal pelo bem mas quanto a mim quando adoeceram as minhas roupas foram feitas de saco humilhei minha alma com jejum alguns teriam se regozijado ele chorou alguns teriam se vestido de escalate Davi vestiu pano de saco esta é a raridade o melhor o milagre divino da mansidão na vida do novo homem na vida do novo homem note aqueles homens que perseguiam a Davi e pronunciavam injúrias contra ele quando esses homens adoeceram Davi nos diz que ele se entristeceu ao ponto de se vestir com um pano de saco que era justamente uma evidência de uma humilhação de tristeza e quebrantamento é uma raridade mas é um milagre divino do Senhor em nossas vidas que o Senhor meus irmãos ajude-nos por meio do seu Espírito Santo a sermos manso como uma evidência daquilo que o nosso Cristo ele é porque ele nos chama a sermos manso como ele é porque ele ordena em sua palavra que o Senhor nos abençoe em Cristo amém